A FATEC de Jacareí está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2024. A unidade oferece 120 vagas para cursos superiores de tecnologia gratuitos. Para participar do processo seletivo, é necessário cumprir alguns requisitos. Tem que ser uma pessoa que esteja concluindo já o terceiro ano, nesse período do meio do ano, ou que já tenha concluído o terceiro ano com o ensino médio. E ser brasileiro, ter os documentos, tudo certinho para poder prestar a prova. O nosso vestibular é constituído de uma fase só. Temos três cursos na nossa unidade, geoprocessamento, meio ambiente e recursos hídricos e desenvolvimento de software multiplataforma. São 40 vagas total para cada curso e todos os cursos são noturnos. Um dos cursos mais destacados é o de geoprocessamento, exclusivo da FATEC Jacareí. As geotecnologias estão presentes em diversas atividades cotidianas, como chamar um Uber ou configurar o GPS do carro. O Vale do Paraíba, sendo um importante polo industrial, oferece alta empregabilidade, especialmente nas áreas de TI e topografia. E esse curso é um curso que está muito vinculado com a história de São José dos Campos, do polo tecnológico. Tanto é que os nossos docentes aqui e os nossos alunos têm um vínculo bastante forte lá com o INPE, com o ITA, até para complementos de estudo e tudo mais. É um curso que a gente tem aí uma grade curricular bastante avançada, que dá conta do mercado de trabalho. Não é à toa que o mercado de trabalho está vindo em massa procurando nossos alunos. E um curso com empregabilidade bastante alta nesse momento. Então, a área de TI e a área de topografia são as áreas que mais empregam o nosso curso. A FATEC de Jacareí conta com laboratórios específicos e computadores modernos para o desenvolvimento das aulas. Você que está interessado no curso de processamento, você pode procurar aqui, até para agendar uma visita anteriormente para verificar. Mas nós contemos seis laboratórios de informática, um laboratório de desenho técnico e topografia. Esses laboratórios são voltados justamente para a prática, que é uma parte do curso que é bastante destacada na grade curricular do curso. E, ao mesmo tempo, forma atividades para o aluno estar exercendo junto às empresas, junto a outros segmentos que exigem essa prática. A unidade também possui um programa de inclusão social que adiciona pontos à nota final do exame. Estudantes afrodescendentes recebem um acréscimo de 3%, enquanto aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública recebem 10%. E para os participantes do vestibular, Miriam deixa um importante conselho. Vim com calma, trazer uma garrafa de água, trazer um lanchinho leve, também para uma boa preparação. No nosso próprio vestibular, na página do site, tem alguns modelinhos de prova já. E aí esse aluno pode dar uma olhada, como é o modelinho, usar esse modelo para até mesmo estudar já e ficar preparado. As inscrições se encerram no dia 7 de junho e devem ser feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br. A taxa é de R$ 90. A taxa é de R$ 90.